A colisão foi entre esta motocicleta, que teve apenas a placa amassada, e um carro. O motociclista foi arremessado no chão por causa do impacto. O condutor do carro se evadiu do local sem prestar socorro. O acidente foi em meio a um cruzamento de grande movimento no centro de Caxias, com grande tráfego de veículos e pedestres. A vítima foi identificada apenas como Daniel, e ele foi logo socorrido por uma equipe da SAMU, que constatou que estava com o quadro de saúde estável e aparentemente sem fraturas, e foi levado para a UPA. A polícia militar e uma equipe de agentes de trânsito contribuíram para que os outros veículos circulassem, enquanto a equipe de urgência fizesse o atendimento. O agente que estava trabalhando próximo ao local relata que foi mais um caso de falta de atenção. Quando você transita em uma via que não tem sinalização, quem tem preferência é aquele que vem pela direita. Mas ambos os condutores não perceberam essa situação na via. Então, por imprudência de ambos os veículos, cometeu essa pequena colisão entre os veículos. Mas foi causa rápida, resolvida, não houve fatalidade. Isso é o dano menor. Quando ocorre, no caso, a fatalidade, no caso, o óbito, essa situação se torna mais crítica ainda pela situação do trânsito. O trânsito aqui nesse setor é muito intenso. O trânsito é intenso. Como ele se torna intenso, temos que ter mais atenção ainda mais pelos condutores. E pelos pedestres também, porque tem travessias de pedestres. Temos que ficar atentos na hora da travessia. Temos que ficar atentos na hora da travessia.